Muito boa tarde, senhores telespectadores da Resposende TV, uma vez mais convosco, depois de uma primeira experiência ocorrida, sensivelmente, há oito dias, a propósito do Dia Mundial da Poesia. Se bem se recordam, nesse nosso contacto, a coordenada orientava-nos na direção da celebração que, então, fazíamos, que circunstantemente dizia respeito à poesia e à arte do poeta enquadrado no momento à questão que nos aflige a todos de uma forma mundial, por isso pandémica, e que acarretava, naturalmente, sentimentos díspares de angústia, de ansiedade, de sofrimento, de luto, de morte, sei lá, tudo aquilo que não convém para manter uma situação de vida saudável e voltada para o exterior, sei que, por reflexão, não se deixe-se de fazer a reflexão também interior. O que acontece é que nós, nesta circunstância, estamos subordinados a um tipo de orientações que provocam mistos de sentimentos e de quase desorientação porque ficamos confinados à nossa residência, à nossa habitação, aos limites do nosso espaço, isso deixa ficar sequelas significativas para o nosso modo de viver, para a nossa forma de sentir e até à maneira como nos relacionamos uns com os outros, quer dentro, quer fora das nossas casas. E é interessante referir e pensar que este facto, que agora limita imenso toda esta vida que temos para estar, para ser, tem muitas formas de se designar. Eu já ouvi dizer que todos nós estamos numa prisão domiciliária. Também me disseram já, já ouvi, que estamos em clausura, reformatendo-nos para um ambiente monástico quase medieval. Também há quem diga que nós estamos confinados numa situação de contenção e eu acho interessante a palavra confinados, remetidos a um confinamento, não só porque a palavra tem uma conotação ou uma proximidade semântica com morte, finados são aqueles que morrem. Nós estamos com os finados? Não é assim. É verdade que confinados significa estar com um fim de contenção, de limitação, de subordinação, de fronteira que se preparou e se prepara para nos encerrar durante algum tempo, de forma a evitarmos que o mal, o incómodo ou a doença que vem com o vírus, de que tanto se fala, não nos prejudique e não nos altere a nossa forma de estar e a nossa alegria, o nosso dia-a-dia, nos seus imensíssimos aspectos, tão ilimitado é o pensamento do homem. A verdade é que, muito embora nós assim estejamos, naturalmente fazemos alguma coisa para ocupar este tempo de que agora dispomos e fazemos-no da melhor forma, tratando das coisas com muito maior atenção, sem a pressa dos dias, do dia-a-dia normal, sem limitações, fazemos-no até com outro espírito, diferenciado no sentido em que, carecendo da nossa maior atenção, também obriga uma concentração diferente e até uma proximidade a que nós não estávamos habituados. Temos de falar, temos necessidade de nos vermos, é muito bom reaproximarmos-nos daquilo que fica o distante, é absolutamente impossível e necessário que se não distinga tudo com aquelas cores que até agora nos têm assaltado e têm feito a paisagem em que nos movimentamos e devemos, naturalmente, preencher de cor, de sentido, de aromas, de sabores, sabiamente, de modo a que, fruindo todas essas virtudes e belezas que o homem dispõe, sintamos muito pouco o peso desta austeridade doméstica, deste quase presídio a que estamos submetidos. E neste andar e nesta forma de estar, e nesta situação, por vezes, lembro-me das coisas mais recentes ou mais antigas que constituíram e marcam e marcaram, ainda, numa forma indelével, o meu passado em termos de pessoa, daí que, muitas vezes, por nostalgia ou porque gosto de dar sentido àquilo que se construiu sobre amizades sólidas, projetando as virtudes e os bens que amelhei e que agora posso repartir em termos de solidariedade, em termos de amor, em termos de natural convívio com todos aqueles que me rodeiam e fazem parte do conjunto enorme de pessoas, amigas, colegas, de outros tempos, de outros tempos que mantenho no meu conjunto de contactos quase diários. Dei que a poesia, ou o poema, melhor, que vos li no dia 21, tenha encerrado em si, no seu conteúdo, na sua expressão, esse misto de sentimentos que transportam a pessoa, o poeta, a uma série, à vivência de uma série de exposições poéticas, sentimentais, quase fugindo ao racional para dar conta a quem lê ou a quem ouve o que é poeticamente, ou como é poeticamente encarada a situação nos seus pontos mais equidistantes ou nos seus limites mais afastados. Daqui a poesia é, também por si, uma maneira de extravasar o que lá dentro, ou dentro de nós, está guardado e precisa de ser libertado. Não só porque, sabendo que outros comungam dos nossos sentimentos, ou das nossas experiências, ficam a conhecermos melhor, mas também porque, às vezes, daí resulta o gozo ou a fruição de promenores e de perspetivas que estavam a fugir do nosso alcance. E estavam a prejudicar, inclusivamente, o bem-estar que nós possuíamos, que nós detínhamos e que, por esta razão, por esta angústia, por esta enorme pressão da que somos submetidos diariamente, ficava, cada vez mais, sobre a pressão, alguém disse, a pressão da mola, que não podemos deixar expandir. Será que os poebas também constituem, por si, uma libertação? Será que o enquadramento das palavras, com ou sem forma, obedecendo ou não a lógicas métricas, sujeitas ou não a rimas periódicas ou marcantes, se conjuntam para preencher lacunas que nós não sabemos, sabermos utilizar? Eu vou dizer-vos que, por mim, acho, e eu não gosto muito do verbo achar, mas pressinto que tudo aquilo que nos rodeia é envolvido em poética, é transmitido de uma forma tão sutil à nossa consciência que pode levar-nos a gostar mais daquilo que nos rodeia e de todos os acontecimentos que constituem os nossos minutos, as nossas horas, os nossos meses de vida. Não só no que respeita ao passado distante ou recente, mas também naquilo que constitui com a preparação para um futuro mais ou menos longo, mais ou menos desejado, mais ou menos projetado como linha condutora daquilo que ainda nos falta viver. Poderá ser muito, poderá ser pouco, mas convém que tenha a dimensão que nós podemos, queremos e sabemos e ainda por cima somos capazes de dar. Falávamos que a poesia pode ser, efetivamente, o caminho desta nossa libertação, desta nossa exposição aos outros, libertando-nos a nós próprios deste sentimento nostálgico e compressor que são todos os momentos porque nos últimos tempos passamos. dir-vos-ei que daquilo que é o meu passado lembro-me perfeitamente das minhas experiências primeiras na poética, na escrita do belo, na utilização das palavras e dos seus sinais, dos seus significados, como uma imanação, o resultado daquilo que espiritualmente era o meu sentimento, era o meu desejo, era o meu gozo, foi assim que comecei apreciando as quadras brejeiras por vezes, filosóficas outras que encontrava nas pequenas lojas de venda na minha terra, foi assim que comecei acreditar às palavras que utilizava um sentido diferente quando sozinhas me apareciam, foi assim que as utilizei em determinados momentos mais marcantes da minha vida, é assim que eu continuo a dar jeito, forma, sentido e, sobretudo, vida aquilo que vai sendo o percurso que faço com o trajeto que ainda tenho de percorrer. e para vos dar conta de que isso mesmo era assim, dou-vos apenas dois exemplos. O primeiro, quando eu era simples aluno, um pequeno aluno, um quase insignificante aluno da Escola Industrial e Comercial da Pobre Verzinho, nos anos finais da década de 50, 1958, e a entrada dos anos 60, na transição dos anos 50 para os anos 60, era diretor da Escola com o Dr. Zé Gomes de Sá, homem digno, distinto e reconhecidamente humano, era meu professor no último ano do curso comercial da disciplina de formação corporativa. Era uma disciplina que tinha quase uma que era quase um preenchimento de um determinado currículo e tinha uma determinada orientação política naturalmente, como outros cursos a tinham. Formação corporativa. Nós não éramos sujeitos a nenhuma avaliação, não tínhamos classificação, de maneira que preenchia o último tempo de cada sábado, sábado tínhamos aulas, entre o meio-dia e a uma hora, na hora em que o apetite redobrava. Ora, no último ano do meu curso, 1961, na despedida da disciplina de formação corporativa e do seu professor, o doutor José Gomes Sá, que era diretor da escola, porque nós tínhamos uma veneração e um respeito extraordinário, entrou na sala onde estavam os seus alunos, eles e elas, se tratava de uma turma mista, e eu, impelindo pela força do momento e pelos apelos e pelas palavras entusiasmadas e pressionantes dos meus colegas, fui ao quadro escrever uma dedicatória e deixei ficar a indicação em versos muito simples. adeus formação corporativa, vós que nem nota dais, adeus senhor diretor, vós como bom professor, acrescentai um valor mais. O doutor José Gomes Sá entrou na sala naquele momento, já eu estava sentado num lugar ansioso pela reação, e ele entrou, olhou, leu, pegou no apagador, limpou o quadro, pegou o giz e escreveu. nesta hora final, a cólica geral para vós e para mim também. Se precisar dos de ajuda, que Deus vos acuda. Amém. Ficou a despedida feita e hoje com este toque de saudade de homenagem à aqueles que foram e que constituem a minha memória, termino este contacto sem coordenadas, prometendo que, se tudo se conjugar nesse sentido, dois a oito dias, estar de novo convosco então em quarta-feira santa para falarmos sem limites e sem contactos. Até à próxima, senhores espectadores da Espósito TV. Muito boa tarde.